o maior genocídio da história na China. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o comunismo na China. Então, a China se envolveu numa guerra civil, de um lado Mao Tse Tung e do outro lado Chiang Kai-seq. Infelizmente o Mao Tse Tung venceu, Chiang Kai-seq perdeu e teve que fugir para Taiwan, por isso que tem essa divisão aí até hoje. E aí o Mao Tse Tung conquistou o poder na China em 1949 e governou a China tirando alguns períodos, que ele ficou meio afastado do poder, relativamente afastado, que nós vamos comentar, até a sua morte lá em 1976. Quando o Mao Tse Tung já conquistou o poder, ele já começou a querer implementar o comunismo na China, já começou a haver perseguições, mortes, expurgos, etc. E uma coisa que, aliás, é pouco lembrada, em 1950 a China invadiu o Tibete e massacrou lá um monte de tibetanos. Ninguém sabe quantos. Uns dizem que um a cada dez tibetanos morreu. Monges tibetanos chegaram a ser enterrados vivos. Tal ódio que o Mao Tse Tung tinha contra a religião. O Mao Tse Tung e o comunismo tem ódio contra qualquer religião. Então, monges tibetanos chegaram a ser enterrados vivos. Foi um massacre brutal em decorrência da invasão do Tibete, feita por ordem de Mao Tse Tung. Isso foi em 1950. Isso é pouco lembrado, esse episódio, mas foi brutal. E até hoje o Tibete pertence à China. Agora, se não bastasse, porque todo o comunismo gera fome, gera perseguição, gera imigração, gera expurgo, eles constroem campos de concentração. Tudo é a mesma regra. E uma lógica muito comum do comunismo é a fome. Todo lugar que o comunismo entra, chega junto à fome. E na China isso atingiu a proporções simplesmente inacreditáveis. Em 1958, o Mao Tse Tung quis fazer o grande salto para frente. O Mao Tse Tung tinha aversão à Inglaterra. Aliás, muitos lá na China têm ódio da Inglaterra. O atual líder também tem horror em Inglaterra. E ele queria, então, ultrapassar o PIB inglês. Ele queria que a China se tornasse mais rica. e a Inglaterra em pouco tempo. E aí ele imaginou o Mao Tse Tung e o grande salto para frente. Estou rindo para não chorar, né? Porque o grande salto para frente gerou a maior fome da história da humanidade que se tem notícia. Talvez a maior fome, né? Pelo menos é o que dizem. E o Mao Tse Tung, então, fez uma coletivização forçada. No campo já estava em andamento, mas a coisa ficou num grau maior. Formou comunidades agrícolas. Essas comunidades agrícolas, a coletivização forçada não deu certo. Isso gerou uma quebra na produção agrícola e milhões de pessoas morrendo. Ninguém sabe o número. Talvez 20 milhões de pessoas tenham morrido de fome ou mais. O detalhe tragicômico dessa história é que o Mao Tse Tung pôs culpa na quebra, entre outros culpados, na quebra da produção agrícola, os pardais. Isso mesmo, os pardais. Então ele mandou o chinês matar os pardais. Então, os chineses começaram a matar tudo quanto é pardais. Receberam um prêmio, se entregavam pardais mortos para as autoridades. O que aconteceu? Piorou. A fome aumentou ainda mais por causa disso. E a produção agrícola diminuiu por causa disso. Porque os pardais comiam as pragas. Aí, sem os pardais, que eram os predatores naturais, as pragas avançaram mais nas plantações, piorando as colheitas. A coisa foi tão grave que a China teve que importar pardais da União Soviética. Inacreditável. A China era bem aliada aí da União Soviética. Depois eles vão se desentender. Vão até trocar tiros na fronteira. Outra coisa que ajudou nessa fome e a quebra da produção agrícola foi que o Mao Tse Tung queria que as pessoas... Queria aumentar a produção de aço, de ferro e tal. E levou e forçou as pessoas a fazerem metalurgias artesanais nas suas garagens, ou no campo, ou em qualquer lugar. Então as pessoas fundiam ferramentas e qualquer objeto metálico e depois entregavam para as autoridades. Isso aí não deu certo. O aço produzido era de má qualidade. As ligas metálicas eram de péssima qualidade para piorar. Os chineses ficaram sem ferramenta para trabalhar no campo. É inacreditável. O caso foi tão escandaloso da fome do Grande Salto para a Frente que o Mao Tse Tung foi afastado do poder. Ou pelo menos parcialmente afastado do poder. Outras lideranças surgiram. É lógico que o Mao Tse Tung procurou lutar contra isso, mas ele ficou relativamente afastado do poder depois desse fracasso. Agora ele não está contente com essa quantidade de mortes. Ele quer mais. Ele quer mais massacre. Ele quer avançar mais na Revolução. E aí ele volta com tudo. Em 1966, ele lança a Revolução Cultural. Uma coisa simplesmente brutal e assustadora. O Mao Tse Tung tinha escrito um pequeno livro vermelho. Aquele livro vermelho ficou de leitura obrigatória para todo mundo na China. E ele passou, então, para uma perseguição sistemática para depurar todo mundo, para depurar a nação e perseguir todo mundo que tinha algum vestígio de contato com o capitalismo. Então, filhos de industriais, netos de industriais foram perseguidos e mortos. Teve cena de antropofagia e de canibalismo. Canibalismo nas ruas chinesas. A perseguição foi brutal, foi assustadora. Então, pessoas acusadas de serem capitalistas ou de ter simpatia pelos capitalistas eram executadas e muitas viravam jantar em banquete antropofágico. Foi uma coisa assustadora. Ninguém sabe também quantos morreram. Talvez 10, talvez 20 milhões de pessoas. Foi uma coisa assustadora. Durou 10 anos. Só não durou mais que o Mao Tse Tung morreu em 1976. Então, esses 10 anos de revolução cultural foi o momento de maior radicalização política na China. O grande salto para frente produziu mais mortes. Mas a revolução cultural chinesa foi mais radical do ponto de vista ideológico. Então, o Mao Tse Tung surge como o maior genocida da história da humanidade, sendo responsável por mais de 40 milhões de mortos desde quando ele venceu a guerra civil e tomou o poder e estabeleceu a República Comunista na China em 49 até 1976, quando ele faleceu. Ele supera mesmo, ele superou mesmo o Gengis Khan. Aqui, para conseguir superar o Gengis Khan, a pessoa realmente foi impressionante, porque o Gengis Khan tinha sido brutal. Tinha feito obras de extermínio lá no tempo dele, século XIV, XIII, XIV, e o Mao Tse Tung conseguiu superar. Então, ele se estima que o Mao Tse Tung tenha sido o maior genocida da história. Bom, com a morte dele, chega o poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping faz uma grande reforma na China, introduz medidas capitalistas, sistemas capitalistas. A China de hoje é a China concebida por Deng Xiaoping com algumas mudanças. Ou seja, manter um regime fechado do lado político e ter mercado, capitalismo aberto. foi isso que salvou a China. O que salvou a China foi a reintrodução do capitalismo a partir de Deng Xiaoping. Se o Deng Xiaoping não tivesse... Na realidade, já estava um certo andamento com o encontro dos Estados Unidos, do Nixon com o Mao Tse Tung, no comecinho dos anos 70, mas o grande impulso mesmo foi com Deng Xiaoping e a idealização desse sistema híbrido, né? Comunista na política, perseguição, tortura para quem é contra, campo de concentração. A China tem campo de concentração até hoje. Desde 1949 até hoje tem campo de concentração na China, que é chamado de campo de reeducação, né? São enviados quem o regime não gosta, né? Ah, tem tortura, etc. Foi feito, então, um regime híbrido capitalista no mercado e um regime de partido único que limita todas as liberdades individuais. Então, a China enriqueceu por causa do capitalismo. O capitalismo está fazendo a riqueza da China. A China tem bilionários, tem Marx, porta para todo lugar do mundo. Nem precisou avançar aí muito, né? Bom, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.